Numa casinha estranha toda feita de sapé, parei um dia a cavalo pra morde dois estalos que vi lá dentro bater. Apei com muito jeito e um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Vão ser, Tereza, descansa. Jurei de fazer vingança pra morde do meu amor. Pela resta da janela, uma luzinha amarela um lampião quase apagando. Vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumiana. Virei meu cavalo a galope, risquei de esporte, chicote, sangrianta no tal. Descia a montanha abaixo, galopeando aquele macho, o seu doutor foi chamado. Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu mais seu doutor. Topamos um cabra assustado e chamando nós pro lado, a sua história é contura. O tempo que fiz a manchinha. Pra mim acabou de morar A estrela linda soniga Em noite desse lugar Que quinto água lá da montanha O peito da luz do ar Viver em uma profecia Encontra esse esperado Que quinto água lá da montanha Que quinto água lá da montanha Que felicidade não fiz Hoje eu sonho de sonhar Pra mim acabou de morar A morte ou do calor Que quinto água lá da montanha 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 Que quinto água lá da montanha